Fala pessoal, hoje eu e o Matheus estamos aqui na Stuttgart, cheguei a ver semana passada Matheus, o Vantage novo então, o que você está vendo é tipo uma MG GTS 4.0 é 510 cavalos, se não me engano, é a mesma potência GTS, só que é um preço de GTR né, eu tive a oportunidade de ver esse carro ligado, ele até partir de uns acelerados parece ser até mais alto que uma GTR tá, olha que bonita a cor cara, bonita a configuração, o que você achou aí? Cara, primeira vez que eu estou vendo, você disse que viu lá fora também né, eu não consegui ver quando eu estava na Califórnia, mas primeiras impressões assim, era um carro que eu não gostava muito da frente, a traseira também achava esquisita, o pessoal fazia aquela brincadeira que parecia um bagre na frente né, o botão, como eu gosto muito de corrida, a versão GT3 desse carro, GT na verdade, eu comecei a ficar um pouco mais acostumado com a frente, a traseira que eu não curtia muito, cara, vendo pela primeira vez assim, gostei do carro Legal né, você viu que ele, ele é bem largo, ó, tem uma 458 na frente, ele é bem largo, mas ele não é tão comprido né, eu queria ver o Vantage antigo do lado dele, porque ele é meio assim, ele é, ele é parrudinho né, o Vantage, né Gostei da configuração, azul marinho bem escuro, com vermelho, lembra o, é engraçado que esse powertrain, ele tem três tipos de câmbios diferentes, na Aston é ZF, na Mercedes é... Tá, e você tem o manual, o Dog Leg, que inclusive saiu de linha já, tá É, eu queria ver a questão da... do acabamento, que eles, vejo muitos comparativos lá fora, quando eles comparam com o Continental GT, né, o Continental GT dá uma surra de acabamento Sério? Mas, legal o carro, mas é bonito né, bacana Pensa vermelha, legal também, um box aqui, um passador Cara, a frente, a frente, sabe o que que eu achei? Vamos lá, afastar um pouquinho aqui, só de três, claro, só pra dar uma opinião Eu acho, o capô muito liso Ele podia ter um detalhe maior, o capô muito grande, sem detalhe, sabe, sem entrada de aro, e tem uma ondulação no capô, mas eu podia ter feito mais coisa, sabe, quando você sente que... Não sei, eu achei o capô, entre aspas, simples, devia ter um detalhe a mais, não sei Eu não sei se eu vou falar besteira, mas vou dar uma olhada no configurador da Aston Martin depois, eu acho que tem uma outra grade, que dá pra colocar na frente, você já viu isso? Ah, eu acho que é, não, sabe o que que é? Eu acho que é o 21, e eu acho que é no conversível, não sei se tem no cupê A gente coloca aí na tela alguma coisa, mas é verdade mesmo, não dá Agora assim, de frente eu prefiro, eu tive a oportunidade de ver o do 007, o DB10, na verdade Você falou que é mais bonito, a frente eu acho mais bonito, é Legal, né, deixa eu vir pra cá É, tomara que venda bastante, cara Petrovisor bonitão também Algo em torno de duas milhas É o preço que algumas pessoas estão pedindo numa 458 Spider hoje, né Cara A gente já zoou muito a Aston Martin, né E aí quando ela começou a entrar em crise, eu falei, porra, é uma marca legal, entendeu? É uma marca que eu torço bastante, a gente tá falando bastante do Valkyrie também Mas Cara, você viu o que os caras estão fazendo hoje Eu acho que é o melhor momento pra ter essa marca no Brasil, porque é powertrain Mercedes, entendeu? Pelo menos no Vantage, né A gente espera, é, o Vantage e o DBX, né O DBX, o produto do DBX é que só que, putz, os caras lançaram, é azar, velho Bem na época de pandemia, segura Tá indo, mas tá indo Diz que é o que estavam tendo a Aston hoje Hoje lembra que 20% da Aston quem é dona é Mercedes, né Então a Mercedes injetou um capital bom aí na Aston também, né Eventualmente a gente vai falar do Valhalla, que também é um carro que eu gostei muito Cara, eu gostei mais do Valhalla do que do Valkyrie Eu acho que, eu ia deixar pra falar isso num podcast, numa live, mas É, que aquele carro, o conceito dele, né, o 003 Era pra ter um motor V6 e que supostamente não foi pra frente Porque seria muito caro pra desenvolver Cara, eu achei uma grande desculpa do nível, tipo A Toyota desenvolveu o Supra com a BMW porque não tem dinheiro, não tem tecnologia Porque eles já tinham gasto um dinheiro com a Cosworth, a Aston Martin Pra desenvolver o V12 do Valhalla E você lembra como foi desenvolvido aquele motor? Que eles fizeram primeiro um 3 cilindros Isso, exatamente, era baseado na... Era só fazer um V6 baseado naquilo, entendeu Então, eu não sei se talvez ia sair um pouco da categoria O carro ia ficar muito caro, não ia ter interesse Tem essa questão da Mercedes estar envolvida no... Também Deve ter algum lobby, tipo, a Mercedes talvez... Não, não vai, não, espera aí, não exagera Eu tenho uma parte boa, tá? Tenho 20%, então você não pode fazer isso Também tem uma questão importante Que às vezes, por exemplo, a Ferrari conseguiu na competizione E lá girar o carro, ó, 9 mil RPM Cadê a... É, 9 mil e 500 Cadê a tal da... O V8 aspirado, né? Então, mas são estilos de homologação diferentes, cara Às vezes passa naquilo, mas não pode não passar no V8, sabe? Ah, que eu falei, de repente se eles tivessem feito no V6 Ia ser metade do preço do Volker, entendeu? Pode ser E aí você tem um carro como a SF90, entendeu? Mais barato, entendeu? Eu não sei Eu gostei muito do carro Porque a Cosworth também é um motor da T50, né? Tipo assim, a Cosworth faz o motor para a T50 também A V12 também, a manitragem é diferente Isso aí é questão de contrato Porque eu vi o briefing que você gravou dele Falando da questão da Pagani, né? Aham Mas se você for parar para pensar A Rimac oferece bateria para a Koenigsegg Para aquele Pininfarina Batista Que eu acho lindo Eu acho que deve ter alguma coisa que ela compartilha com a Porsche também Que a Porsche tem participação na Rimac Sim, com certeza E a Rimac, se eu não me engano, oferecia a bateria para uma Claren também, né? Para a P1, era um negócio assim? Eu não lembro, é uma boa pergunta É uma boa pergunta Então assim, é um negócio meio compartilhado E que, sei lá, essa desculpinha do V12 lembrinha da Toyota, entendeu? Do V6, aliás Falei, pô, os caras já gastaram uma grana para fazer o V12 do Valkyrie E eu não teria dinheiro para tirar as pesquisas com o motor do meio, entendeu? Ah, eu não sei se a palavra é ter dinheiro Eu não sei se a palavra é ter dinheiro Às vezes é lobby também, né? Muito bom, cara, bom vê-lo aí O azul está me lembrando aquele 997 GT2 que faz anos que eu não vejo Que é um dos meus favoritos Ah, sim, sim Ele usa aqui 20, P0 Só que esse carro também é cheio de diversão, né? Tem a MR, tem a F1 Edition Tem, a F1 Edition é mais forte e tem equilíbrio Tem a Roadster, a Roadster em duas caras É isso aí Bacana, eu achava que eu ia curtir menos o carro É bonito Foi um negócio meio igual ao M3 nova, né? O pessoal fala, não, o negócio é um castoro, isso aqui é um bagre, é feio Eu não gostei do carro, não sei se pela questão dele ser... Só que ele é engraçado, olha assim como eu falei, ele é muito pequenininho de comprido Ele é muito largo, é meio esquisito, né? O antigo, o antigo ele é baixinho, largo e tem trechos curtos, né? Legal, cara, gostei Tinha que ver talvez uma MGGTS do lado pra... Ah, eu acho que é bem maior ver a MGGTS Pra ver as proporções Eu vou reparar no comprimento da MGGTS, né? Aí que tem de legal aqui também Tem um 708 GTX Spider ali na cor PTS, né? Que supostamente é o Mint Green aí Vamos lá, vamos lá Então, continuando aqui agora a tal da... Então, a gente... Você falou que acha que não é Mint Green? Então, eu vi lá no Rinsport, né? Vamos ali do lado Essa cura que eu não sei se é a iluminação Tá escrito não ali do lado? Se tem alguma coisa pra gente... É que eu vi os meninos falando Mint Green Seria Paint Sample, né? Ah, é Mint Green, ó Ah, então é isso mesmo Então, é... Dá pra falar que esse aqui é da coleção da Stuttgart, né? Posso te falar? Eu gostei E eu achei... Por falta eu falei Puta, vai ser tipo a Miami Blue Eu prefiro isso que a Miami Blue Um dos meus veres favoritos ali Brister Green Qual que você gosta mais? Ah, o Brister Green? Acho que é o Brister Green É? Mas ficou legal nesse carro Eu acho que esse carro combina muito com uma praia, velho Mesma cor de Miami Blue, sabe? Se eu não me engano é uma cor que veio no... Tinha uma versão do Carrera RS 964? Tinha, e eu acho que... É o NGT que chama, não é? Puta, eu não lembro Mas tinha um 964 Exatamente isso que você falou Dessa cor Gostei muito, cara É verdade, olha só Seria tipo a cor de... De bala, né? De bala de menta? Pode ser Muito legal Então, é o que eu te falava Eu prefiro esse carro do que a GT4 Pra mim, pra uso São Paulo Não seria o melhor carro Mas pra mim, assim, eu teria mais a... Esse carro descalabecendo Ó, você viu lá a manualzão? Sim É, patrão, olha lá Muito bom Bonito, bonito Gostei Eu tava conversando com um amigo meu Se... Acho que em todos os carros hoje Que você tem zero quilômetro Matheus, você tem dinheiro pra comprar um Porsche zero quilômetro O que seria hoje? Eu não vi o GT3 novo ainda Mas eu vou te falar Eu vou ou num Spyder desse Ou num GT4 Oxe Por quê? Cara Você desanimou do GT3? Não Você gostou do Touring? Gostei muito do Touring O pessoal tá criticando, mas... Mas por que que tão criticando? Desculpa Aquilo é a melhor solução que tem É, o pessoal tá falando Que o carro tá muito bocudo O pessoal não gosta daquela... Ah, é? Eu não gostei do Prata Aquele Prata com Prata Que a gente... Que você mandou Alguém mandou Agora o meu Prata Tem um detalhe Prato lá na frente Fica muito Prata esquisito lá na frente Porque o Touring é pintado Sim, sim, sim Entendeu? Ah, mano... Assim, eu sei que quando eu ver pessoalmente Tanto o GT3 Que até queria chamar de Lightweight Não sei porque a Porsche não... Não chama de Lightweight, né? Porque a brincadeira do Touring É do Carreiro RS 2.7, né? Sim, sim Vamos nascer agora Mas, é... Ah, eu sei, cara Eu sei que a hora que eu ver o GT3 normal Com a ASA Eu vou falar Porra, aerodinâmica Motor Sport Corrida Suspensão diferente na frente Praticamente suspensão do RSR, né? Eu sei que eu, o Matheus, nerdão de Porsche Vou curtir muito, entendeu? Mas do que tem zero hoje Eu acho que realmente O que mais me agrada São esses dois carros É a 458 Piscata Eu não lembrava disso Eu achava que tinha o detalhe Do pisca vermelho Ou o detalhe que tem Eu acho que os normais Tem os GTS que tem, né? Lembra o Fado? Aquele é tudo transparente mesmo, sabe? Eu acho que é opcional Mesmo andar na versão normal, será? É, opcional Gosto muito dessa roda Que é uma roda que está indo Para todos os carros agora, né? Para essa roda da Cayenne Turbo GT Que eu acho que tinha que se chamar Porsche GT5 Aquele lá, né? Aproveitando, pessoal Vocês viram aí no vídeo Ali no fundo Tem uma Cayenne Turbo S Eu estou passando Algumas horinhas com ela Que eu estou testando Um carro da Pitty É um amigo nosso aí Que eu levei o Matheus Para dar uma volta Aquela ali fora, tá? Estou dando uma volta nela agora Eu gravei já no Amigos por Carros Vou colocar até um card lá em cima Turbina de um F35 Está com o Estágio 2 Está com 840 cavalos Pouco mais de 100 kg de torque Olha a Elize É Elize, nosso amigo lá E... Aí eu aproveitei Falei, Matheus Vou dar um pulo lá no Stutt Para ver aqui Tá bom, então Mostra o Turbo mais foda de todos Você curte, né, velho? Eu tenho preferido esse Eu gosto muito dos 964, cara Olha lá A Lotus Beleza, então O Brewster, né? Já mostramos O Brewster, né? Já gravou já Do Brewster Que é o Heritage Edition Heritage Design, né Como eu falo Muito foda Acho que é isso aí, então Qualquer novidade A gente volta aí, então Mas eu gostei muito Do... O Vantage é muito legal De ver ele lá E o... O Coiso lá O Mint Glim Gostei da cor Muito bom Tá bom? Então, beleza Então, a gente se fala depois Um abraço, gente Valeu Até Tchau 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 Tchau